Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. We Don't Talk About Bruno se torna a música de filme da Disney, que mais tempo ficou no número 1 We Don't Talk About Bruno. Acaba de fazer história na parada de singles dos Estados Unidos. A música, presente na trilha da animação Encanto, passou a quarta semana no primeiro lugar no Hot 100 da Billboard. Feito inédito para uma canção retirada de um filme da Disney. Seja ele animado ou não. Até aqui, o recorde pertencia a Brian Adams e a sua All For Love, feat, Rod Stewart, Sting, feita para o longa, Os Três Mosqueteiros. A música ficou por três semanas no primeiro lugar em 1994. Bruno foi tocada mais de 30 milhões de vezes nos serviços de streaming musical e ouvida por mais de 6.5 milhões de pessoas nas rádios nos últimos sete dias. O Top 10 seguiu sem maiores surpresas. A não ser pelo retorno à área mais nobre do ranking de Tazi Wat e o Ant de Lil Nas X, que ficou em nono lugar depois de subir três posições, e push em P, feat. Future Young Tug, do também rapper Guna, que foi do 11 graus para o 10 graus. Confira o Top 10. 1 We Don't Talk About Bruno, do filme Encanto, mesma posição. 2 Heatwaves Glass Animals, subiu duas posições. 3 Easy Home. Adele, mesma posição. 4 Abdefu Gile, subiu três posições. 5 Stay With Justin Bieber, Dekid Laroi, mesma posição. 6 Super Grammy, Kodak Black, mesma posição. 7 Chivers, Edge Sheeran, subiu uma posição. 8 Ghost Justin Bieber, subiu uma posição. 9 Tadis Wat e o Ant de Lil Nas X, subiu três posições. 10 Pushing P, feat. Future Young Tug, Guna, subiu uma posição. Fonte, Vagalume.